estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos jogar free fun até o gatinho está comemorando vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos vamos Começamos Desculpa pelo maluco É que eu tô arrumando a cadeira A cadeira A cadeira faz o som César É verdade Nossa... Ela agora ficou Tô te sujo gulminho Tô me surpreendida Eu zé sujo Tô te sujo Tô te sujo Tô te sujo Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que acabou de acontecer? Não sei. Eu sei que vai ficar... Eu vou pegar isso porque vai ficar... Calma. Não, não tá vindo aqui. Aqui. Paralela. Porque é bom. Fica aqui Tu vai ficar bem aqui no canto Olha dentro Fica uma cama Uma cama Não, não tem uma mesa E põe em canto Por cima de você Vou pegar aqui Ai não, o que eu fiz Eu ia apurar E aqui vai ser bem Vai ser bem bom Cuidado aqui Aqui Antes eu tinha uma skin Babestida Do mapa Esse daí é mito Cadê ele? Isso Não Oi, candidazinha Amei Tava com isso Caralho Eu não entendi O que aconteceu Olha ali Ele correndo Mano Eita, inclusive Vou até acabar com o vídeo Que humilhação Eu sou muito ruim Eu vou Sair Tchau 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 Tchau